Gente, agora a gente vai começar as atividades, né? Um dos primeiros vídeos que eu fiz foi do estilo de milho, e a gente vai ver plantando. Não vai ser esse vídeo ainda que vocês vão ver plantando, porque eu comecei os preparativos, eu vou buscar semente hoje. E amanhã o vizinho contratou a gente pra plantar. Então vou ver bem por cima, porque eu vou ter que viajar. Amanhã eu tenho que procurar a chave do carro agora, porque eu tenho que ir lá buscar sementes. O adubo já tá lá na baia. Vou filmar pra vocês verem. Enfim, tem a chave do carro que eu já retorno no vídeo. Paramos aqui na baia agora, onde eu guardo os cavalos. Vou mostrar pra vocês o adubo. Eu vou mostrar pra vocês a minha prensa também, que eu tô usando pra ensacar o silo. Vou mostrar mais por cima, porque eu ia fazer um vídeo só sobre ela, mas é um vídeo muito difícil de fazer. Não sei se vai dar certo, enfim. O adubo que eu tô usando é esse aqui, que eu vou usar, né? Ele não é adubo que você compra pronto, você tem que mandar fazer. Ele é manipulado. O agrônomo que me deu a nomeização dele, ó. 80, 28, 16. Tá de ponta cabeça. Aqui também tá. Ah não, é 08, 28, 16. Aqui, ó. 08, 28, 16. Que eu vou usar. Ele é bem concentrado. Os sacos de filo de silo ficam assim, né? Aqui até 2.500 kg de adubo. Vai sobrar um pouco pra plantar os três alqueiros que eu vou plantar. Espero que dê pelo menos uns 10, 12 mil sacos desse daí. Pelo menos. Enfim, vou mostrar aqui pra vocês a máquina, a prensa. Já funciona com o sistema de carrossel, né? Vai rodando aqui. E a prensa aqui, ó. Desce, vai... Vai prensando, né, óbvio. Aqui eu tenho 48 sacos que eu acabo de fazer. São os últimos, né? Que já acabou. Esse ano, como... Tivemos muito problema aí com a plantação do sorgo, que não nasceu nada. A gente teve que dar muito silo de milho pra faca do meu pai, né? Então... Não vende. Porque as tuas começam a morrer. Então, vamos torcer pro ano que vem. Dá tudo certo. Agora eu vou lá buscar minhas sementes aí. Eu mostro pra vocês. Vou usar a Biomatrix 366 pra silo. E aí... Enquanto é isso aí. Vamos vendo desenrolar. Enrolar agora, né? Vamos pra os sacos. De semente. Já tamo. Cadrana na mão. É... Vou falar agora, acho que um pouco dos valores, né? Esse ano aumentou demais. O adubo eu usava o normal, né? Que você compra na loja comum. Era 105 sacos. Eu fui ver esse ano, tá 215. Esse que eu comprei um pouco mais caro, né? Porque é manipulado, como eu falei. Eu vou comprar 7 sacos de semente. Dá 7 hectares. Dá praticamente 3 alqueires, né? Falta 2 mil metros pra dar 3 alqueires só. E vai sair 4.470 nos 7 sacos. Deu 600 e... Com o saco 1, né? Com o que deu exatamente. Deu uns... Tá 100 reais a mais do que ano passado. Com o saco de semente, né? Aumentou bastante. O adubo que é absurdo, né? Mais de 100% de aumento. Muito caro. Muito caro. Bom, foi 13.100 o adubo, né? Que eu comprei. 2.500 quilos, então... Era pra ter gasto 7.000, não sei. Foi muito absurdo. Enfim. Do 500 foi o frete, né? Mas mesmo assim, deu 2.600. 2.500 quilos de adubo. Então, foi... 5.000 reais a tonelada. Se não foi 1.038, alguma coisa assim. Mas que dobrou. Enfim. Aí... Esse é o primeiro gasto. Não comprou adubo de plantio de jogar depois, né? Me fala... Esse é o adubo de plantio. Depois eu mais uma... Mais um tanto desse aí. Eu ia passar veneno, né? Não queria passar grade esse ano. Porque a terra já tá bem mexida. Como plantou, né? 2 anos já. Mas acabou, né? Não tem nenhum lugar o glifosato pra jogar e... Acabar com mato. Não tem. Não tem pra vender. Aumentou 3 vezes o preço e... Também não tem nenhum lugar pra vender. Então, eu vou ter que passar grade. Hoje tá jogando... O esterco no terreno, né? Tive vídeo de adubo já. Tô comenta a semana que vem. Acho que eu já falei isso. Então, por isso é isso. Agora, chegando lá na cooperativa, vou mostrar pra vocês os sacos. De semente. E aí eu mostro um pouquinho de amanhã no... No vizinho, mas eu não vou acompanhar porque eu vou ter que ver. E aí tá perdendo o celular já. Enfim, não vou acompanhar. É isso aí. Então, vamos ver lá e eu mostro os sacos pra vocês depois. Bom, agora pra finalizar, né? Já são umas 5 horas da tarde, tá tudo fechado. Só tem umas... Um pouco mais. Como vocês podem ver. Não sobrou nenhum saco pra contar a história. Acabou tudo ali também. E as sementes já estão aqui. Eu vou mostrar pra vocês a semente que eu comprei. Então, aqui, ó. Sete sacos. Comprei essa Biomatrix. 3066 Pro 2. 639, 38 e 36 centavos cada saco. Enfim, né? Agora já tem tudo pra começar. Tô começando a mexer na plantadeira agora. Montar o eixo dela. Tem que montar todo ano que o adubo trava tudo, né? As correntes. Enfim, né? É mais ou menos isso aí. Vou ver se eu mostro alguma coisa da plantadeira. E aí, por hoje, é isso aí mesmo. E aí, amanhã, quem sabe, a gente... Pega um vídeo ou dois aí, plantando. Vai ser bem breve, que amanhã eu vou ter que ir embora cedo que eu viajo, ó. Aproveitar que tá na tarde e mostrar aqui, ó. Os cavalos tudo guardados já. Olha, eu dormi. Rolex. Aí, ó. Tem mais aí, uns par. Olha o soro. O soro. Vem aqui, sorinho. Sorinho. Tem que tomar uma e cana já. Ué? Tá normando mudar de bar, por quê? Hein? O rala aí também muda de bar. Ih, tá virando uma confusão isso aqui. Né? E tem o reprodutor pra lá. Enfim, é isso aí. Vou mostrar a plantadeira pra vocês. Mas já antes eu vou mostrar pra vocês o segredo. Ele é muito carente, né, o segredo. Não pode ver uma pessoa na cerca. Eu nem pedi pra mexer nele. Né? Tem segredo. Reprodutor também. Tava com umas... Com umas pervas aqui. Esses dias devem estar uma emagrecida. Que o bicho tava gordo, hein? Né? Tá trabalhando, filho. Reprodução. É isso aí. Vamos lá pra plantadeira. Essa daqui. Certo. É uma... PHT3. Plus. Certo. Da Tatum. De plantio direto. Mas como eu falei, não vamos fazer o plantio direto porque eu não tenho veneno. Eu fui pegar esses... Isso aqui é o que joga o adubo, né? O adubo fica tudo dentro dessa caixa. E isso aqui, ó. Vai prendendo um eixo no outro com a abraçadeira. Ele vai rodando e jogando no chão. Coloca umas mangueiras pra cair no lugar certo, né? Ele trava toda hora que o adubo meio que enferruja, né? Então eu vou começar a montar. Ela é uma de sete linhas. Tá com cinco aqui porque é sete pra soja, cinco pra milho. Então a gente tira duas. Também tem até os negócios ali, né? Aqui quebrou ano passado. Tá em falta essa peça. Eu vou pegar dos carrinhos que a gente não usa. Mas a gente já encomendou. E vou começar a montar aqui. Depois pegar os tambor que vai a semente, né? Aqui vai um tambor. Quer dizer, vai cinco, né? Vou ir nesse negócio aqui que roda. Tá vindo a chapa já certa. Enfim, começar a montar ela. Porque amanhã cedo o negócio começa. Então é isso aí por hoje. Bom, gente. Só pra finalizar o vídeo aqui que eu não finalizei. Eu não vou conseguir mostrar a plantação aqui no vizinho que eu falei que eu ia. Mas, de qualquer forma, eu vou mostrar a plantação aqui em casa, certo? Então vocês vão conseguir acompanhar tudo aí, certo? Isso aqui eu vou fazer só pra finalizar. Tô gradeando aqui porque eu já quero plantar depois de amanhã. Eu tava gravando aquele vídeo até sexta-feira de semana passada. Hoje é quinta, né? Então acabei nem finalizando. Fui viajar pro Campo do Jordão. Mas é isso aí. Comentem aí o que vocês acharam. Deixa um joinha pra fortalecer o canal. Se inscrevam aí pra acompanhar. E agora eu vou postar como é que faz o próximo. Logo menos como é fazendo mesmo. Tá? Então é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Logo menos estaremos aí.